O encerramento da quinta edição dos Jogos Interculturais Indígenas aconteceu nesta sexta-feira, na Barreira de Baixo, na aldeia Nova Esperança. Foram quatro dias de apresentação, mais de 20 etnias se compareceram e participaram dos Jogos. O prefeito do município de Tefé, Nixon Marreira, e o deputado federal, Sidney Leite, também estiveram presentes no encerramento. Os povos indígenas sempre têm o meu maior carinho, o meu apoio e a minha dedicação, o atendimento, a parceria, sempre aqui eu trato eles com respeito. Aqui no município de Tefé, no Solimões, muito feliz por participar desses Jogos. Dizer que o Nixon está de parabéns por essa sua visão que extrapola a média do senso comum da gestão municipal. E quem está de parabéns mesmo é o povo de Tefé por ter um prefeito que tem essa compreensão. As equipes vencedoras foram premiadas e a festa dançante contou com a participação do cantor Dornelli Silva.